Música Bancada Fratellin considera o sistema saúdo e o Timor-Leste e continua grave Bancada Fratellin e o Parlamento Nacional Hato a preocupação, né? Lio-Russi declaração política e a plenária do Parlamento Nacional Deputada Nurima Alcatir e Hato a declaração, né? Tamba considera o sistema saúdo e o Timor-Leste e continua a moça preocupação Botba Povo, a nem são qualidade de atendimento, recurso humano, infraestrutura saúdo Inclui gestão saúdo público, né? Bela ir a mudança Tamba nem bancada Fratellin continua exigindo responsabilidade Governo Constitucional da Sianian, Lio-Liu Ministra Saúde Hato a solução ursete do problema Aimuro que ia arrailaram Onde evita povo labela saibitiba bebê Tamba o conem é mais russi povo No filha faliba povo Passou a sair muro no material consumível de Latina 2024 A loca de 4.2 milhões de dólares americanos Mesmo que na FPM, em estimativa, Lio-Dogro, Russi Dané Com a companhia Selator, Talataka, Mosba, Déficit, Balos, Companhia, Salimado, União Ita ir a honra, fulamai unê clara Mabê, italares, esforço rumo Se o governo ainda não é atubuca a solução Cari, senhor primeiro-ministro Nossa senhora ministra da Saúde Rua intenção atu russi dentro de situação Nibê técnico, saúde, ciranáce Preocupa, atu acontece dentro Pertinice, laranó, rote a puta Na farta de linha técnico Sianian, torreta a solução Para problema em moro Nibê, tamam horas, lá fir Ita russi partindo nebê No estatuto saída Mabê, ita roto se vai hospital No eita roto se precisa em moro Nesta feira, semana roto, 10 de maio Bancada Fretni enrala visita Fiscalização do Hospital Nacional Guido Valadares Atu observa diretamente Situação no hospital nacional Rassoro Nunê, belê vita, especulação Nambulitização, informação Nuneemos, deputada bancada CNRT Angela Maria Corveio reconhece Sistema atendimento e hospital Bapacieta Cira Laola Dundiak E a família É um desastre Desastre vai ajudar Perventa gente Se permanece a mamã Se precisou Desastre Toda a base do a do Desastre Como vai ver Agentes e ajudar Que a sala dentro da gente A maioria Viu do outro Se reveste a sala de espadiário Se colhe o colégio Se colhe o colégio Se atrapalha você refira Semana ainda Com mais que vale Tapa de toda Comperia Nem foi Comperia Sem colação Sem colação Sem colação Tudo Tapa de toda Vaguna Mais se manan Ainda Com o milagre A mesa Bacana Não é Para ter A medicina Nosso Está para Nosso Sei lá Nossa Está para A Tapa de saúde O serviço E a saúde Tem que Rolivar Tem que Rolivar Tem que Rolivar Seu O interesse Que dá Tem que Rolivar Sempre E A Tapa de Preocupação Nei Vice-ministro Assuntos Parlamentares Adere Turrugo Da Costa Saibu Subministra Saúde Rolivar Explicação E a Plenária Banhira Deputado Sira Nota Katak Sistema Saud Ia Timor Leste Gravel Ligona Orsamento Baik Kompras E emergensi HNZV Tidanei Governo Aloka Rihum Atos Ida Maski HNZV Propoi Rihum Atos Tolu Hane Sangho Orsamento Tidane Rihum Ruar Runul Resin Tolu Nyang Reportaz Melda Fatima Televizion Timber Pos Janela Informesang Mba Emohoto Atu Kita halua Hanehem Butang Subscribe Like Halo Komentari Nufahet Otang Bamedia Sosial Hoto